Parabéns, você chegou no último episódio da nossa série de Mortal Kombat O bagulho já está louco E esse episódio vai ser muito legal Eu deixei as minhas falhas aqui, vocês vão perceber Mas é que eu acho que eu queria realmente passar essa experiência Para vocês que estão assistindo aqui em voz também Então eu espero que vocês gostem Se não é inscrito ainda, se inscreve no canal Não esquece de deixar o seu like, um comentário bem bacana E se você perdeu os outros episódios, o link está no topo da descrição da playlist Você clica e assiste todo o resto Então, sem mais delongas Agradeço vocês que assistiram até aqui Não vai ter finalização esse vídeo Então, só fica aí, curtam o último episódio dessa série Muito maneira, desse jogo sensacional Que foi o Mortal Kombat Muito obrigado, WB Games, por ter me enviado o jogo antecipadamente Para eu poder produzir esse conteúdo aqui Tamo junto, só vamos que o bagulho é louco Curte aí o episódio final de Mortal Kombat Ai, 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 esse negócio de dar uma 패ta é minutizado Ai, 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 ai Toma choquinho Caraca, muito bom, muito bom. Só vamos, muito bom o ataque dele, muito bom. Será que vai prender ele debaixo da água? Caralho velho, que foda. Você me respeita agora, Raiden. Os guerreiros afundando sua frota estão sob o meio do mato. Você fez um pacto demoníaco com a Crônica, Frost. Você me ignorou a vida toda. A Crônica sempre reconheceu meu talento. Ah, essa mina também é a nossa busca pelo reconhecimento, né? Tá? Não. 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 Fudeu, 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 ela ficou de poderzinho, não vale fazer isso, ficar de poderzinho escondido. Ataque toda hora me fode, velho. Ah, caralho, que mina nojenta, velho. Fudeu, fudeu, mano. Mano, é a primeira vez que eu vou perder no jogo. Nossa. Sete. Sete. Ah, garoto, quase, velho. Quase, hein, mano? Caraca. Salve, Thiago Rei, valeu pelas suas estrelas, irmão. Obrigado, Rodrigo Souza e Cleio Oliveira e Boica Ferreira por compartilhar. Que desperdício de potencial. Ela poderia ter feito bem, comandando os ciborgues Lin Kuei. Ela que comanda, não o Sector. Se for isso, existe um elo. Eles seguem o que ela pensa. Então serão derrotados junto com ela. Ah, boa vitória. Caralho, hein, mano. Caraca, mano. Eu agradeci o Thiago Rei e o Rodrigo. O Thiago pelas seis estrelas, o Rodrigo por compartilhar. Acho que sim, mas eu tô agradecendo de novo. Puta que pariu. Como que ele tá matando ele do passado e não tá morrendo? Será que é porque ele é um zumbi? Então já tá bom, talvez. Parece um tiro. Parece um tiro. A frota do Raiden se aproxima. Os dois comandem o exército, defendendo o ponto de desembarque. E onde você estará? Terra vista! A frota do Raiden se aproxima. Cara, agora o bagulho ia ficar louco, filho. Em todos os tempos, Crônica conseguiu nos colocar um contra o outro. Este ciclo tem que acabar, Liu Kang. Desta vez vai acabar. Caraca, que bela bicuda, hein. Quanto poder. É nádiva da Crônica? Caraca, de mim mesmo, eu diria. Você roubou sua alma. Corrompeu sua própria essência. Uma lição que você me ensinou, Raiden. Combater meus inimigos de toda forma possível. Toma na cara. Toma na cara. Nossa, moleque. E aí, come. Come. Tchau! E aí, Junior, teve uma virada para o Scorpion estar do nosso lado. Você deve fazer o mesmo. Você vai ter que me matar. Eu prefiro salvar você. Eu prefiro salvar você. Caralho, que da hora, velho. O fim de uma era, Liu Kang, deus do fogo, CARACA! O que aconteceu com o Raider? Ele é parte de mim, atrelado a minha alma, ele fez de mim um deus, pelo menos por hora. Nossa, que foda, velho. Incrível. Agora ele é muita areia. Minha invenção corrompida. Absorvi o conhecimento dela da fortaleza no plano da Crônica. Sei onde encontrar a ampulhita. Podemos derrotar a Crônica. O desespero é a mãe da invenção. Eu não pensei que seria possível o Raider me surpreender. Nosso sucesso não é mais certo. Temos que nos apressar. Caralho, mano. Que da hora. Ai, que da hora. Foda, hein. Foda, foda, foda demais. Tá maluco. Tá maluco. Nossa, que foda. Trigas, sim, delícia Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita! Nossa, que ser animal, velho. Você tá maluco? Quer dizer que voltou? Quer dizer que eu sinto muito. Caralho. Muito foda. Não pode acreditar. Eu voltei. Eita! Ainda bem que a Minion 1 hit kill, né? Caralho. Caralho. Caralho! Olha o que, moleque! Caralho! Olha o que, moleque! Caralho! Caralho! Olha essa cena, velho Olha o som dessa Mano Nossa Você impedirá a interferência de Liu Kang, mas precisará de ajuda para isso Valeu, Davi, para as questões Seja como for, é uma grande honra lutar do seu lado Igualmente, Liu Kang Eu também, irmão Que os deuses ancestrais te protejam Nossa, tá maluco, velho Tá maluco, mano Que jogo bom Valeu pelas estrelas de mão Tá de hack ou anemia? Olha aí Liu Kang, deus do trovão e do fogo Valdir se com o Raven tem o benefício da surpresa Mas não é suficiente Pois já é tarde Porra, ficar olhando, eu já teria dado um raiozão Ih, fodeu Ih, fodeu Ih, fodeu Ih, carai, fodeu Ih, carai, é sério, mano O presente de Raven o protege dos poderes da Ambulhita De qualquer forma Seus aliados se foram Mas os meus continuam aqui para me defender Acabe com ele Ah, jamais que o Liu Kang ia apanhar nessa situação, velho O Jinsei do plano terreno corre em você Alimente seu fogo Eu dei uma pausada porque o OBS caiu Aí até o pessoal destravar aí Eu acho que ele já voltou Beleza, ele voltou Vou dar um minutinho só para o pessoal voltar aí Para ninguém perder nada da história Tá voltando, tá voltando Tá me enfiado aí Quando o pessoal começar a falar que voltou aí, eu volto Voltou Voltou, o que foi isso Você é louco, voltou, voltou Então vambora, voltando, hein Vou despausar 3, 2, 1 3, 2, 1 E play Voltou 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 Ah, eu tô no Gigante Liu Kang, Deus do Fogo. Pera aí, vamos aprender os ataques, né? Eu tenho traz-frente quadrado, traz-frente X, traz-frente bolinha. Uh, garoto! Pode vir, Quitaninha, que o bagulho é louco. Caralho, que da hora esse personagem, velho. Tá, 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 ok. Que isso, hein, mano? Vamos aqui, ó, tá, tá. Que isso, velho? Muito forte, muito forte. Garoto! Muito forte, muito forte. Muito, muito, muito forte. Essa união não foi um erro. Seu ego não tem limite. Eu não pedi por isso. Apenas foi imposto a mim. Deveria ter sido eu mesmo Liu Kang, desde o começo. E graças à crônica, vai ser... O Konguilau tá mandando bem também. Tá, pô, o Konguilau bate bem, mano. Eita, mano... Caralho, o Konguilau tá embaçado, moleque. Nossa, olha o chaco pegando meu queixo. O Konguilau bateu, o Konguilau bateu. Eita, mano. Bora! Uh! Você continua vivo? Sim, crônica. Você estava certa em temer meu poder unido com o do Raiden. O poder de um semideus não é bário para uma deusa ancestral. Cetion! Ih, caralho! Nossa, não luta de igual para o Konguilau. Ah, bela de uma surra, filha. Por que seu coração não está na batalha, Cetion? Você luta pelo ideal da sua mãe. Mas como deusa da virtude, sabe que o desejo de equilíbrio dela é loucura. Ouça-me, Cetion. Ele não tem nossa visão e sabedoria. Por favor, não há virtude alguma em condenar os reinos a uma guerra eterna. Preciso cumprir a vontade da Grande Mãe Liu Kang. Não vou decepcioná-la. Forte. 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 Ai ai, vambora, ah Levi ta dando esse abisso toda hora no meu play 4 hoje, eu não sei porque, tem algum problema de autorização aí depois eu tenho que ver, ele não ta conseguindo pegar as credenciais online ta ligado, eu não sei que ta online ai, cacete, cacete, belo golpe Vambora, ta na hora de inventar a crônica em Seu coração te traz, Cetrion Falhei com você Querida Cetrion Suas ações foram admiráveis Porém ainda resta uma tarefa a fazer Sim mãe, eu compreendo Você será glorificada na nova era, Cetrion Ih rapaz, agora temos um problema hein Agora foda Ih caraio Os reinos que você conhecia Foram desfeitos Extintos Você não pode salvar o futuro Que não existe Agora só existe a nova era Caralho, é forte Eita, ela machuca o cabelo Eita, eu nem sei o dano dela Que isso Eu faço a balder igual do Liu Kang Só que é muito forte O Kang foi pro barragem Mas cara, eu não tenho vida Se ela voltar, fudeu Ah mano, caralho Esse ataque tá me fudendo muito Fudeu, eu morri Que isso velho Antes do planeta até resistir né No Big Bang lá Bem-vindo ao início dos tempos Aqui a história termina e recomeça Contemple o começo da nova era Que isso mano Eu pretendia deixar seu destino intacto Liu Kang Agora não é possível te ignorar Agora não é possível te ignorar Peraí, peraí Preciso de um pausezinho rápido Pra ver meus ataques Bola de fogo Voadora do dragão Bicicreta Ok Não dá velho Ela é muito forte mano Não dá velho Não dá velho Não tem o que fazer Que isso irmão Mano, fracassei miseravelmente Valeu Victor pelas seis estrelas Valeu Rodrigo Souza por compartilhar E a nova era Começa Vambora Foi muito difícil Mas tá suave A gente tenta mais uma vez Mano, foi muito difícil Eu preciso passar delas E não vai ser mais o último chefe preso Porque eu já tô preso no último chefe desse aqui Vou ficar preso no último chefe de Portal Como é que eu já Tá, então beleza Vai começar aqui Vambora, vai Deixa eu começar aqui ó Ai meu Deus Ai meu Deus, eu pensei que era o cano Ah, essa mina não Ela não tomou o fato ao bom por quê? Caralho velho Caralho velho Mano Pula Agora não é possível Agora não é possível te ignorar Eu tô tirando meus ataques A minha voadora parou de funcionar velho Não sei se eu queria entender por quê Ah, o Fatal Bloom não funciona nela Meu Deus Vai vir outro Vai me matar agora Não pega o Fatal Bloom nela velho Isso é muito errado mano Tá, agora ela parou de bater Tchau Nash Obrigado coração Beleza, a gente já sabe o que acontece Ela arranca minha cabeça Vamos pular Tá, mas agora eu não sei por que Tava falhando minhas voadoras Tava dando errado aqui Mas agora tá suave Se o Fatal Bloom não derrotar na primeira parte Não vai ter como Ah, agora quase foi Não, eu precisava desse ataque aqui funcionando Não é possível Não é possível O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Para esse ataque! Ai que raiva velho do céu! Valeu Diego, vou assinar as estrelas, velho. Tenta não ser tão difícil de jogar mais DT porque tá bom. Vou tentar velho. Agora não é possível te ignorar. Fight! O tempo já estica. Beleza, essa foi bem. Ah, garoto, vambora. Não sei o que vai acontecer agora. Com ou sem você, irei restaurar a linha do tempo. Uff. Esculpir as areias do tempo requer grande poder e habilidade. Você não tem isso, Liu Kang. Você é só um deus, mas eu sou uma titã. Fight! Meu deus! Fala! 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 A gente tá melhorando, a gente tá melhorando, ai caceta, caraca, mano, tem hora que ela pega, mano, a hora que você vê ela pegou e me deu três pedrada na cabeça, já foi 70% da vida, filha, mas agora eu vou ganhar dela na era dos dinossauros ali, confia. Tá foda, mano, é que se eu ganhar na era dos dinossauros talvez dê uma facilitada, né? Agora só existe a nova era! Fight! Ah! 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 Boa, mano, venceu a arma de dinossauro. Vamos lá. Valeu, Junior, pelas questões, mano. Esse futuro não vai se concretizar. Falt. Pelém. No! Uh, garoto, vambora. Venci ela duas vezes aqui nos dinossauros. Não é possível. Ah, ceramos. Eu acho. Valeu, Junior, pelas questões. Calma pelas 25. Vambora. Apele, apele. Nosso trabalho acabou, Junior, King. Lord Raiden. Agora sou apenas Raiden. Você provou que merece tomar meu lugar como novo protetor do plano terreno, Lord Liu Kang. E agora o que nós vamos fazer? Agora você moldará as areias do tempo. Retorne à ampulheta para o início dos tempos e escreva uma nova história. Uma melhor. O destino de todos os rinos? Nas minhas mãos? Raiden. Isso é demais pra mim. Sim. Vai precisar de uma companheira ao seu lado no passar das eras. Titana. Seus destinos sempre estiveram interligados. Estamos distantes no passado. Mas não tanto que eu não possa alcançá-la. Volte com ela pro início dos tempos. Molde as areias do tempo para construir um futuro melhor. Espero conhecer você de novo na próxima linha do tempo. Então eu não direi adeus. Eu sou a Nelson. Anderson Louzeiro. Você está pronta? Sim. Mas por mais que as areias sejam moldadas. É impossível planejar cada hipótese. Os mortais farão suas próprias escolhas. Novos males surgirão. Cada reino escolherá seu próprio destino. Não importam as escolhas. Enfrentaremos juntos. Puta, muito bom, velho. Sério. Estou batendo palmas para o Mortal Kombat. Muito foda. Muito foda. Caraca, muito foda, velho. Modo história é muito legal, mano. Caraca, velho. Nossa, foi muito bom, mano. Foi muito bom. Eu, assim, eu hoje eu dei uma olhada pela internet. Eu vi que tinha um pessoal reclamando de algumas mecânicas. O personagem está quebrado para jogar o competitivo. Não sei o que. Não estou avaliando isso. Estou avaliando o modo história agora com vocês aqui. Foi foda. Mano, foi muito divertido. A história foi muito boa. Foi muito envolvente. Como eu falei lá no começo, quem viu as lives. Eu falei, meu, não sou um grande fã de Mortal Kombat. Nunca fui, né? Ah, caralho. Não, eu sempre gostei. Sempre joguei. E, mano, tive uma sensação muito gostosa em ver os personagens com as roupas antigas. Interagindo com os personagens novos. A história se inscrever. Mano, muito louco. Caralho. A história foi envolvente para cacete. A gente ter um jogo em um dia, velho. Que que é isso, mano? Muito gostoso. A gente sabe que não é o foco, né? Do jogo. Moda história. Obviamente tem a parte competitiva. É jogar com os amigos e tudo mais. Gostei a princípio. Eu não tenho o que falar. Eu não joguei online. Eu não joguei competitivo. Então, eu não sei nada. Nossa, aqui na hora. Mas o modo história foi extremamente divertido. Muito divertido mesmo. Eu espero que vocês da live e vocês que estão vendo a gravação também tenham gostado. Porque, realmente, eu gostei muito. Eu gostei muito mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Caralho, achei muito maneiro. Achei animal. Animal. E... Enfim. É, é uma história, né? Bem rasa, né? Assim, a parte do universo, eu acho que fica bem profunda. Isso é legal. Mas aí, ó. O Johnny Cage é o humor, né? Bobalhão e tudo mais. Mas, mano, mas foda-se. É divertido, tá ligado? Acho que é um jogo que a gente joga pra se divertir. Eu não esperava que a história ia ser tão divertida. E foi muito divertida. Foi muito legal. Eu me empolguei muito. Aquela hora que caiu a live no... Na luta do Liu Kang, quando ele chegou, quando ele começou a bater na live, caiu, mano. Caralho, eu vi vocês desesperados do chat. Eu pausei aqui, tipo... Irmão! Foi engraçado. Foi engraçado. Eu tava muito envolvido mesmo. Foi muito divertido, velho. E é muito curto, né? Mas é que é aquilo. Não é o foco do negócio. É uma baita animação, um baita filme com as notinhas no meio. Mas, realmente, foi caralho. Com a cabeça que tá no pulo, velho. Que foda. Enfim, muito legal. Realmente, foi bem divertido. Deveria ter um filme. Já falava isso há uns 30 anos atrás. Enfim, muito bacana. É aquilo. Eu sei que, aparentemente, teve polêmica porque saiu caro pra catete. Eu não sei o preço, né? Eu recebi aqui. Muito obrigado, Warner, por ter mandado aqui. Mas é um jogo que, realmente, eu acho que, pra quem gosta de jogos de luta, mano, me parece ser muito bom, tá ligado? De novo, eu não tenho know-how. Pra avaliar com muita competência. Mas, me parece um jogo de luta muito bom. Enfim, gente. Queridos, e todo mundo que assistiu. Foi incrível. Eu vou parando por... Olha, desbloquei a Frost. Que beleza. Desbloquei a ampulheta. Desbloquei dois mapas. E agora tem as torres, né? Conquista as torres em constante rotação e mudança. Olha, eu já peguei nível 15, só de zerar a campanha. Foi bem legal também. Cara, bem divertido. Bem divertido mesmo. Eu vou falar pra vocês que... Olha, a cripta, né? Pra ficar liberando as coisas. Os tesourinhos. Eu me diverti, mano. Eu espero que vocês também tenham ser divertido. Certo? No mais, é isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou ao vivo. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gravação. Espero vocês. Tem muito mais coisa pra acontecer. Tamo no final de Sequilhos. Tamo... Logo, logo tá vindo aí também Days Bone, que já começou a sair vídeo. Então tem bastante conteúdo aí pros próximos dias, certo? Esse final de mês, começo do mês que vem aí. Estamos munidos. Aí depois vem Rage. Quando acabar tudo, o Rage vai estar chegando. Vai ter bastante coisa. Gente, muito obrigado. Um beijo pra vocês. Uma boa noite. Um bom descanso. Boas-vindas, viajante. Sou o Shang Tsung. E esta é minha... Até pra entrar na... Os caras animaram tudo, né, mano? Ficou muito legal. Em meio às ruínas da ilha estão escondidos tesouros, magia e artefatos bem especiais. É bem rápido. É focado em PVP, torneio competitivo, exatamente. Não é foco. A história não é foco. Por isso que eu avaliei só a história. A história foi muito divertida. Então essa é a parada, tá ligado? Gente, é isso. Muito obrigado. Fiquem bem. Tamo junto. Por hoje não. Por hoje chega. É nóis. Um beijo, queridos. Até a proximita. E tchau. Fica duas horas abrindo tudo. Essas criptas normalmente são gigantes nesses vídeos do Mortal Kombat, né? É nóis, gente. Beijo, boa noite. Tamo junto e tchau. Fica aí que eu vou dar ganho no nofaxo. Fui. Tchau. 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 Tchau.